Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Oi, pessoal! Olha nós de novo aqui! Olha nós de novo! Vou mostrar o que você vai fazer com as madeiras aí, ó! Vamos fazer mais gambiarra? Bora! Mas antes disso, ó, já se inscrevam no canal, curte, comenta e compartilha com os amigos, ativem os sininhos aí pra não perder nenhuma notificação! Sejam todos muito bem-vindos! É isso aí, mamãe! Bora! Bora! Ih, olha lá! Mãe sentou, aí vem todo mundo, ó! Sentou, vem! Ó a dona da gangue aí, ó! Ixi! Ixi, ó! Até o barbudo, ó! Os gatos! Vai parar! Eita! Ih! Ei, olha aqui, exigindo carinho, ó! Tinha que ser, né? Os olhos puxados, não é? É! Olha lá o chorão, ó! Não precisa chorar, tem ninguém judiando assim! Ele já tá chorando! Vai, deixa eu trabalhar! Ih! Deixa eu trabalhar! Vai! Mãe, não é possível! Ixi! Aqui, ó! Bora! Vou fazer gambiar! Aproveita! Aproveita isso aí, ó! Aproveita agora! Aproveita! Pra colocar lá na gruta! Ah, vai pôr na gruta! É, vai pôr na gruta! Olha a chuva, mãe! Olha! Ó, tá começando a pingar, família! Vai ser bom pra laje, né, mãe? Opa! Ó, certinho! Não rachou! Não, foi certinho! Só dois, dá! A gente vai pegar um menorzinho, um pré-cântico, um pré-menorzinho! É! Prontinho! Agora é esse! Ah, vai pregar mais um! Pregar mais um por cima dele! E esse aqui também pode ser o pré-menor! Família, ó! O titio e o avô tá terminando de roçar! Falta só esse pedacinho! E aí, agora você vai pregar aí? Agora é aqui, ó! Essa é uma madeira mais podre! É! Eita, olha! Ui, que ventinho gostoso! É, tem um presente pra gente, depois de um calor desse, viu? Uma brisa gostosa dessa! Nossa! Ó, a parte de cima aqui, tá praticamente pronta! Não resolveu muito não, mas resolveu! E agora? Chorão já vem chorando! Chorão! Chorão! Brigitte, Artera! Brigitte, Malina! Brigitte! Olha lá, mãe, Brigitte! Brigitte! Vem aqui! Não, filha! Deixa eu terminar! Ih! Ai, eu nem relei nele! Olha! Olha! Olha, avó! Vai! É, mãe! Bateu nele, mãe! Bateu muito forte! Dramático ainda, você viu? É! Brigitte! Será que o olho dele, a inflamação do olho dele não é de tanto ele chorar? Ah, pode ser, viu, mãe! Nossa, porque ele chora demais! É o dia todo chorando! O dia inteiro chorando! Viu que eu falei, ó, eu fiz dois buraquinhos aqui, ó! Ah, é um coco! E um aqui no fundo, ó! É um coco! Eu vou passar um araminho! Mas o olho dele tem hora que melhora e tem hora que volta, mãe! É! Pode ser isso mesmo! Ó! Aí sim, ó! Agora! Ó, descuridou aqui, ó! Vou entregar um certo grande aqui! Tá bom! Vai desde aquela! Agora! Vou medir um pouco aqui! Uma! Um coisinho aqui e outro de casa! Um ganchinho! Ah! Tem furinho aí? Não! Tem que fazer o início! Hum! Com prego! Teve que furar mais? Vou furar mais! Aí, agora vai! Só mais uma volta e tá bom! Banhar, vai! Aí, ó! A vó! Fazendo as flores? Nós tá fazendo aqui, ó! Pra pular na gruta mais flores! Tá bom! Tá bom! Boa! Fiquei muito! Agora vai! Vai! Olha Mais uma voltinha Pra que esses preguinhos? Pra enrolar o cordãozinho do covo A... Tô ruim no martelo, hein? Vou acertar Não deu pra enrolar meus bichinhos? Não, mas esses bichinhos é pra me pendurar os coletas Outras... Ah, sim Tá bem engoladinho, né? Que gracinha ficou Acho que não Mas ficou bonitinho assim, mãe É que vai ficar caído aqui, ó E que vai ficar mais... Ah, mas tá bom Ou então Ele caidinho que vai vir pra frente Aí aqui, ó Prega dois vasos aqui Assim Agora Olha como tá ficando Aí, ó Viu como que ficou lá o coco? Muito lindo Muito lindo E é isso O que você vai pôr aí Agora eu vou colocar os ganchinhos pra pinturar na parede Não sei Entendeu? Entendeu? Entendeu Deu certo aí? Primeiro deu Vamos pro segundo Acho que dois dá, né? Ah, dá, né? Gente, olha esse pintinho ali que tá passando Olha Ele é assim mesmo, né, mãe? Nasceu assim Para o tempo que ele é assim Olha que gracinha que ele é Ele é empinado Olha lá O rabo dele fica arrastando no chão Mais uma volta Prontinho Pronto? Prontinho Eita, que show que ficou, hein? Bora fazer um tchau, pessoal aí Que o vídeo já ficou longo aqui, viu? É isso aí, pessoal Mais uma gambiarra aqui Fiquem com Deus, família Até o próximo vídeo Que Deus abençoe todos aí, ó Beijos